Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Bom, vou conversar agora com a Etineia aqui na rodoviária daqui de Itapes, que vai informar como é que daqui pra frente também vai ser uma novidade, né? Com relação às passagens aqui, pra quem vai se deslocar pra outra cidade e o transbordo que se chama, né? Como é que vai ser essa novidade? É que a gente agora tá fazendo um serviço prestado com a Vepo. Pessoal que quer, chega, vai pra Porto Alegre e lá depende de comprar mais uma outra passagem pra seguir, né? A viagem, já pode garantir aqui, garante a sua poltrona. Só tem que no guichê trocar, voucher, né? E aí fica com a poltrona garantida, né? O horário garantido, muitas vezes chegam lá, não tem mais poltrona, tem que esperar o próximo horário. Aí vai ser uma viagem mais tranquila, né? Pro usuário. Então, pra aquela pessoa que tivesse aquela preocupação de, na hora que for comprar aqui e ficar preocupada, ah, será que vai ter passagem pra mim lá? Então, essa vai ser essa novidade, né? Tu vai poder adiantar a passagem lá. Isso, isso. Aí cobra aqui com nós, é uma taxinha de R$ 2,95 a mais, mas vale a pena porque garante a sua passagem, né? É pra todas as cidades intermunicipal, todas as cidades, todas as cidades dentro do Rio Grande do Sul, que a rodoviagem de Porto Alegre vende, a gente tá aí vendendo aqui também. Aquela, a outra empresa, o Unesul, também, né? Também. Isso também é a mesma coisa. É a mesma coisa. As pessoas que às vezes saem daqui, agora começando a esquentar, veraneio, querem ir pra praia, chegar lá e às vezes enfrentar aquela enorme fila, né? Porque todo mundo resolve ir pra praia ao mesmo tempo, né? Isso, é. Então, pode também antecipar. Sim, Tramandaí, Embé, Capão da Canoa, tem várias cidades. Aí Torres, já compra direto, vai numa viagem bem segura, né? Bem tranquila, que já tá garantida a poltrona, né? Porque chega lá e já tá tudo lotado, e geralmente no verão, né? É tudo, o pessoal compra antecipado a passagem. Ah, e mais informações também, se as pessoas quiserem acompanhar, qual é o telefone? É 3672 1078. Aí qualquer dúvida, só vim até aqui o Guichê, na rodoviária, aqui de Itapes. Isso.